Eu Nasci Na casa grande, na encosta de um espigão Um cercado pra partar bezerros e ao lado um grande mangueirão No quintal tinha um forno de lenha e um pomar onde as aves cantavam Um coberto pra guardar o pilão e as tralhas que o papai usava De manhã eu ia no paiol, uma espiga de envio eu pegava Debulhava e jogava no chão, num instante as galinhas juntavam Nosso carro de boi conservado, quatro juntas de boi de primeira Quatro cangas, dezesseis canzis, encostados no pé da figueira Todo sábado ia na vida, fazer compra pra semana inteira O papai eu gritando com os bois, eu na frente abrindo as porteiras Nosso sítio que era pequeno, pelas grandes fazendas cercado Precisamos vender a propriedade, para um grande criador de gado E partimos pra cidade grande, e a saudade partiu ao meu lado Hoje ali só existem três coisas, que o tempo ainda não deu fim A tapera velha desabada, e a figueira cenando pra mim E por último marco saudade, de um tempo bom que já se foi Esquecido embaixo da figueira, nosso velho carro de boi Quando ela partiu, seu rancho vazio ficou para mim Para o céu voou, comigo deixou solidão sem fim A brisa gemer, parece trazer sua voz assim Consolai a dor, para o nosso amor novamente ouvir Mas quanta ilusão, tudo é solidão, ela já morreu O tempo sem dó, apagou do pó, o rastinho seu Esperando em vão, o meu coração, quanto já sofreu Tudo teve fim, padecer assim, é o destino meu Tudo se acabou, nada mais restou, nesse meu viver Você lá no céu, eu andando ao léu, sempre a padecer Espero porém, que um dia no além, tornarei a ver No céu onde está, mas isto será Só quando eu morrer Quando chega a primavera, eu vejo minha tapera Toda enfeitada de flores A rosa me faz lembrar do Porto Paranaguá Aquele ninho de amores Da igreja do Rocio Onde o Romero pediu Uma graça e alcançou Não há nada mais divino Que o Rocio cristalino Da noite que serenou Era o mês de novembro, diz a história Eu me lembrar da natureza Eu me lembro da natureza e floresceu Num lindo campo de rosas Uma santa milagrosa Certa noite apareceu Ali ergueram Ali ergueram um santuário Onde a Virgem do Rosário Aos aflitos atendeu Com o orvalho que caiu Santa Virgem do Rocio Este nome recebeu Quando chegam os marinheiros Quando chegam os marinheiros Nossos irmãos brasileiros No Porto Paranaguá Ao deixarem o navio Ao deixarem o navio Vão a igreja do Rocio Suas bênçãos implorar Vendendo felicidades Que acabe a tempestade Que desaba sobre o mar Pede paz e proteção Pra que nunca parque o pão Na mesa de um pobre lar Santa Virgem do Rocio Quem te vê e quem te viu Nunca mais esquecerá Os teus milagres profundos Que aos filhos deste mundo Vós não cansais de mostrar Pela graça recebida Lembrança prometida Os romeiros vão levar Pra senhora imaculada Que um dia foi proclamada Rainha do Paraná Certa vez uma caneta Foi passeá-la no sertão E encontrou com uma enxada Fazendo uma plantação A enxada muito humilde Foi lhe fazer saudação Mas a caneta superba Não quis pegar na sua mão E ainda por desafor Lhe passou uma repreensão Disse a caneta pra enxada Não vem perto de mim não Você está suja de terra De terra suja do chão Sabe com quem tá falando Veja a sua posição E não esqueça a distância Da nossa separação Sou a caneta dourada Que escreve nos tabelhão Eu escrevo pros governos A lei da constituição Escrevo em papel de linho Pros ricas e pros barão Só andou na mão Dos mestres Dos homens de posição A enxada respondeu De fato eu vivo no chão Pra poder dar o que comer E vestir o seu patrão Eu vim no mundo primeiro Quase no tempo de Adão Se não fosse o meu sustento Ninguém tinha instrução Vai ficar neto orgulhosa A vergonha da geração A sua alta nobreza Não passa de pretensão Você diz que escreve tudo Tem uma coisa que não É a palavra bonita Que se chama Educação Oi, vida amargurada Quanta dor que sinto Nesse momento em meu coração Oi, que saudade dela Não aguento mais Vou lá na vendinha Tomar um pingão Oi, vida amargurada Quanta dor que sinto Nesse momento em meu coração Oi, que saudade dela Não aguento mais Vou lá na vendinha Tomar um pingão Ela foi embora Já partiu pra longe Eu fiquei sozinho Ela foi chorando Sentindo pena Em me deixar Qualquer dia Desse pico de fogo Saio zoando Onde ela mora Jorou por Deus Que eu vou morar Oi, vida amargurada Tanta dor que sinto Tanta dor que sinto Nesse momento em meu coração Oi, que saudade dela Não aguento mais Vou lá na vendinha Tomar um pingão Ela foi embora Partiu pra longe Eu fiquei sozinho Ela foi chorando Sentindo pena Em me deixar Qualquer dia Desse pico de fogo Saio zoando Onde ela mora Juro por Deus Que eu vou morar Oi, vida amargurada Quanta dor que sinto Nesse momento em meu coração Oi, que saudade dela Não aguento mais Vou lá na vendinha Tomar um pingão Oi, vida amargurada Quanta dor que sinto Nesse momento em meu coração Oi, que saudade dela Não aguento mais Vou lá na vendinha Tomar um pingão Sim, sim, limão Não aguento mais Não aguento mais Vou lá na vendinha Com o ritmo Que salve Tal porque Tem a vendinha Que saudade dela Que saudade dela Foi, que saudade dela Deu O rio de Piracicaba Vai jogar água pra fora Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora Lá no bairro que eu moro Só existe uma nascente A nascente dos meus olhos Já formou água corrente Pertinho da minha casa Já formou uma lagoa Com lágrimas dos meus olhos Por causa de uma pessoa O rio de Piracicaba Vai jogar água pra fora Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora Eu quero apanhar uma rosa Minhas mãos já não alcançam Eu choro desesperado Eu choro desesperado Igualzinho uma criança Duvido alguém que não chore Pela dor de uma saudade Quero ver quem que não chora Quando ama de verdade O rio de Piracicaba Vai jogar água Vai jogar água pra fora Quando chegar a água Nos olhos de alguém que chora Nos olhos de alguém que chora O rio de alguém que chora O rio de Piracicaba Vai jogar água pra fora Quando chegar a água Eu vou partir Vou nessa madrugada Ver minha namorada Que mandou me chamar Eu vou pegar Minha besta roana Trago a curitibana Que está no Paraná Adeus, adeus Adeus, adeus Minha companheirada Olha minha boiada Olha minha boiada Até quando eu voltar Eu vou buscar A cabocla serrana Linda curitibana Com quem vou me casar Quando cheguei Vendo um golpe doído Ela tinha morrido Para o céu Para o céu foi morar Quanto chorei Minha sorte tirana Adeus, Curitibana Ei, adeus, Paraná Música Música Desejo apenas que Deus abençoe Meu lar que se acha em festa Com o nascimento de quem veio enriquecer Minha casa modesta Bem sei que o nosso dever é crescer Casar e multiplicar Eis a razão porque agora encontrei Mais prazer em viver e amar Ao sentir a maior emoção que eu tive Quis sorrir Mas confesso que não me contive Hoje eu vivo A cantar esses versos que eu fiz Em homenagem à imagem de alguém Que nasceu pra me fazer feliz Desejo apenas que Deus abençoe Meu lar que se acha em festa Com o nascimento de quem veio enriquecer Minha casa modesta Bem sei que o nosso dever é crescer Casar e multiplicar Eis a razão porque agora encontrei Mais prazer em viver e amar Ao sentir a maior emoção que eu tive Quis sorrir Quis sorrir Mas confesso que não me contive Hoje eu vivo A cantar esses versos que eu fiz Em homenagem à imagem de alguém Que nasceu pra me fazer feliz Tu que não tiveste a felicidade Deixa a cidade vem conhecer Meu ser tão querido Meu rei encantado Meu berço adorado Que me deu nascer Venha mais depressa Não fique pensando Estou te esperando Para te mostrar Vou mostrar os lindos rios De águas claras E as belezas raras Do nosso luar Quando a lua nasce Por detrás da mata Fica cor de prata Imensidão Então fico horas e horas olhando A lua banhando lá no ribeirão Muitos não se importam com esse lugar Nem lembram de olhar o luar na serra Mas estes não vivem São seres humanos Que estão vegetando em cima da terra Quando a lua esconde Logo rompe a aurora Vou dizer agora do amanhecer Raios vermelhados Piscam o horizonte E o sol lá no monte Começa a nascer Lá na mata Canta toda a passarada E lá na palhada Fia o chororô O rei do terreiro Abre a garganta Bate asa E canta Em cima do paiol Quando o sol esquenta Cantam cigarras Em grande alcazarra Na beira da estrada Lindas borboletas De várias das cores Vem beijar as flores Já desabrochadas Este pedacinho de chão encantado Foi abençoado Por nosso senhor Que nunca nos deixa faltar No sertão Saúde, união, a paz e o amor Abre a porta ou a janela Venha ver quem é que eu sou Sou aquele desprezado Que você me desprezou Eu já fiz o juramento De nunca mais ter amor Pra viver penar chorando Por todo lugar que eu vou Vem cantar seu mal Espantar chorando Será pior O amor que vai e volta A volta sempre é melhor Chora, viola e sanforna Chora, viola e sanforna Chora, triste ou viola Tu que é madeira Chora, que dirá meu coração Lá na casa da fazenda Onde eu vivia Numa manhã de garoa E de céu nublado Achei no chão do terreiro Uma sementinha Pensei logo em plantá-la No chão molhado O tempo passou O tempo passou depressa E a mocidade Chegou como chega a noite Ao cair da tarde Veio morar na fazenda Uma caboclinha Graciosa Dei a ela Dei a ela uma rosa Dei a ela uma rosa Com muita esperança Que eu colhi de um galinho Daquela roseira Marcamos o casamento Pra o fim do ano Pra mim só existia Ela e pra ela Só eu Pouco mais de uma semana Pra o nosso edilho A minha flor prometida Doente morreu Arranquei o pé De rosas na primavera E plantei na sepultura De minha amada Todas tardes eu molhava Com o meu pranto A roseira foi murchando E acabou em nada A chuva foi embora E o sol ardente Matou a minha roseira E secou o meu pranto Só não matou a saudade Da caboclinha Pois eu vejo Sua imagem Em todo canto Por isso é que eu vivo Longe da minha terra Seguindo a longa estrada Da minha vida Procuro viver sorrindo Mas no entanto Eu choro ao recordar Amada querida O destino como sempre É caprichoso É cheio de traições E de sonhos Tal qual aquela roseira E a minha amada Eu presinto que também Vou morrendo aos poucos Vou contar uma passagem Na vida de dois irmãos E vivia discutindo A respeito religião José que era o mais velho Tinha sua devoção Na hora dele deitar Fazia sua oração O seu irmão Torvalino Falava dando risada Deixe de falar sozinho Isto não adianta nada É melhor você dormir Pra acordar de madrugada Eu não vou perder o sono Pra ouvir conversa fiada Se você não acredita Não precisa acreditar Mas que existem outros mundos Pra você quero provar Se um dia eu morrer primeiro Minha alma se salvar Vou fazer uma surpresa Que você não vai gostar Um dia José foi embora E pro seu irmão falou E que com este relógio Lembrança do nosso avô E nunca mais se encontraram Muitos anos se passou O relógio desmanchado Na parede ali ficou Certa noite o Torvalino Acordou muito assustado Ouvindo aquelas batidas Devagar bem compassadas Com todos e badaladas Seu corpo ficou arrepiado Meia noite Meia noite que marcava No seu relógio quebrado Passou a noite nervoso Com o que lhe aconteceu No outro dia cedinho Um telegrama recebeu Abriu pra ver o que era Seu corpo estremeceu Dizia que a meia noite Seu irmão José morreu Quando escuto uma corrida Serra abaixo descambando Ah lembro do Goianinho Quando tinha 15 anos O seu pai virou e disse Tome lá minha dois cantos Acompanho os caçadores Que já não tô enxergando Pegando uma cartucheira Colocou em sua cintura E falou pros companheiros Não reparem na estatura Tenho fé que esse menino Vai fazer boa figura Se ele puxou o pai A chumada é segura Naquelas matas sombrias Onde que as pintadas pera Soltaram os americanos Soltaram os americanos Bem no pé de uma serra A onça tava miado Que tremia toda a terra Goianinho de coragem Ficou sozinho na espera Quando a corrida apontou Dois tiros, abalou, certão Goianinho foi ligeiro E acertou no coração A onça pela fumaça Veio em sua direção É, numa luta de morte Rolaram os dois no grotão O meu corpo até arrepia Quando lembro essa passagem Goianinho estava morto Goianinho estava morto Bem no pé de uma ramagem Mais adiante estava A onça o terror A onça o terror dessas paragens Os cachorros em silêncio Nada errada era homenagem Naquele mundão de serra Nunca mais ninguém caçou Somente canta cigarra Nessas tardes de calor Uma cozinha de longe Enche o coração de dor Pelo toque o povo fala Que é o menino caçador Que é o menino caçador Um dia dei manhãzinha Ao percorrer a fazenda Encontrei com minha prenda Que passeava sozinha E eu disse ó minha querida Não sabes quanto eu te quero Eu sou um moço sincero Que seu amor solicita Quisera que Deus permita Deus ser teu amor primeiro Desde que te vi Que te quero Desde que te vi Que te adoro Desde que te vi Te venero Porque tu és Meu tesouro Porque te tenho Que tenho que querer Porque te tenho Que tenho que adorar Porque te tenho Que tenho que querer Nem que seus pais Eles não querem me ver Não tenho muito dinheiro Pra construir Pra construir nosso ninho Desde que te vi Desde que te vi Que te venero Porque tu és Meu tesouro Porque te tenho Que tenho Que querer Porque te tenho Que tenho Que adorar Porque te tenho Que tenho Que querer Nem que seus pais Não queiram me ver Nem que seus pais Obrigado.